Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre beleza, cuidados com pele, cabelos e tudo mais E hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade, uma coisa super legal que eu recebi da empresa Loon Cosmetics Lembra que eu falei pra vocês que eu recebi Progressive e outros produtinhos como o Defense que eu já fiz aqui A Progressiva que eu também fiz na minha mãe? Então, eles também me mandaram uma coisa super legal que eu tava ansiosa pra testar E eu testei e vim mostrar aqui pra vocês Eles me mandaram a cera depilatória da Loon Cosmetics Ela é, gente, uma cera depilatória de camomila Não sei se tá dando pra vocês verem Ela é de camomila, ela tem um cheiro maravilhoso de mel e tudo Eu já até provei um pouquinho porque caiu na minha boca e achei que tinha um gosto ruim Mas, gente, o gosto é puro, puro, puro de mel Ela é muito, ó, muito cheirosa, muito macia Ela tem essa consistência aqui, ó Tá vendo? Eu acho que por estar nessa época mais de calor, abafado Ela tem essa consistência mais molinha, tá vendo? Mas eu acho que no frio ela deve ficar aquela cera que ela é bem dura, sabe? Que você tem que quebrar Por quê? Aqui nas informações de como usar ela, tá falando o seguinte Ela pode ser aplicada em todo o corpo Isso quer dizer que você pode depilar Bolso, braço, pra quem quer depilar, braço, perna, virilha O que você quiser Ela pode ser usada pro corpo inteiro E o mais legal dela é que você pode tanto derreter ela em banho-maria Como você pode também estar derretendo no micro-ondas Eu fiz no micro-ondas Porque, claro, né, gente? É muito mais prático, né? Do que você botar lá no banho-maria e ficar mexendo Mas você pode fazer da forma como você quiser Aí eu coloquei no banho-maria Deixei por 15 segundos E aí, como tava muito quente Na verdade, nem precisou dos 15 segundos Na verdade, eu usei menos de 15 segundos Pra ela ficar na consistência boa, tá bom? E aí eu fiz a aplicação em mim e no meu marido E eu vou mostrar pra vocês o vídeo agora Confere aí Bom, gente A cera que eu falei pra vocês É essa daqui de camomila Da Lung Cosmetics Eu vou aplicar ela no buço Aqui, ó, no interior dela Tá mostrando várias formas de você usar Pra cada região é de um jeito, ó Pra axila, pra buço, pra virilha É pras pernas É de cada um de uma forma diferente Hoje eu vou aplicar no buço E eu vou levar a técnica de esquentar no micro-ondas Você pode também fazer micro-ondas Banho-maria Ou, qual é a outra aqui? Termocara Depois eu vou explicar pra vocês cada uma delas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Como que faz Ela no micro-ondas Ela tá lacrada Eu vou abrir ela com vocês Pra vocês verem Como que ela é A textura e tudo mais, tá bom? Ó, gente Essa é a cera Ela tá lacrada Aqui, ó Vou abrir pra vocês verem Pra gente ver a consistência que ela tem Porque nem eu sei a consistência que essa cera tem Ó, deslacrei E essa é a consistência que ela tem Ela já vem numa consistência bem legal Ela não é aquela cera dura, não E meu marido tá espirrando ao fundo Fala oi, amor E agora a gente vai colocar ela no micro-ondas Por 15 minutos A quantidade que você for usar, tá? Como eu vou fazer só o buço Eu vou pegar uma quantidade bem pequena Que é só pra aplicar no buço, tá bom? Bom, gente Eu vou colocar nesse potinho aqui, ó Porque é uma quantidade bem pequena Que eu vou usar E eu vou usar essa colherzinha aqui Como espátula pra aplicar Se você não tiver A espátula Como é o meu caso Você pega uma colherzinha Assim também Que nem eu, ó Leva No micro-ondas Ela dá uma amolecida E daí você vai aplicar na pele No sentido contrário Do crescimento dos pelos, tá? Aí eu venho aqui mostrar pra vocês Bom, gente Como vocês podem ver Essa é a consistência que ela fica Aí agora você tem que fazer o teste Ela fica bem líquida Tá vendo? 15 segundos no micro-ondas Você bota 15 Se você ver que ela ainda tá meio durinha Você bota mais 15, tá? Mas, ó Essa é a consistência Ela tem que ficar bem molinha assim Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um teste No dorso da sua mão Do seu antebraço aqui, ó E ver a temperatura Se tiver suportável a pele Você pode aplicar Claro que a pele limpa, né? E começar a aplicação Se ainda tiver muito quente Você tem que esperar esfriar um pouquinho Então, bora lá pra aplicação Estamos passando a cera aqui no braço Fazendo o teste Fazendo os testes Tá bom, amor E eu tô honrando a família masculina Aí você usa um pedacinho de papel manteiga, tá, gente? Usa papel manteiga Aí você aplica o papelzinho manteiga Coloca sobre a cera E pressiona pra fixar bem Pressiona Pera aí, rapidinho Você vai conseguir puxar? Quer cabra mágica? Deixa eu puxar, quer que eu puxe? Que é filho do Santana, rapaz Então vai Gente do Zé do Galo Tem que puxar com força Puxa aí Puxa aí Sim É melhor você esticar o braço, eu acho Pera aí que eu vou vir pra cá É um, 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 é um... o peito ó a gente tá vendo aqui ó chega mais perto amor ó vocês ver a diferença daqui que tem pelão e aqui ó a gente tira diferença de um é mostra aí mas para trás aí para esse aqui porque mais para trás aí aqui gente a prova e acaba a marcha agora a gente vai tirar o meu bolso e vocês vão ver Jesus bom meninas agora a gente colocou a cera agora vamos colocar o papel é papel que manteiga né papelzinho manteiga o que foi tá doendo a doer mesmo todas as raivas que você me faz passar me enxerga no saco na minha cabeça fala sem parar é só um mitralhador quer pedir desculpa antes ou não vem para cá aí aí vamos lá hein daqui vai um meu pai seja um homem pô vai um dois três ah ai que dó da prela ainda tem para tirar não tem ai doeu tirou não sei nem sei tá aí o espelhinho aqui que você não tem ai Diego eu sei mas esse espelhinho mesmo que é para tirar e põe de novo tira de novo vai isso bem onde tem vai tirando gente a gente vai tirar o bigode do Diego para vocês verem se funciona mesmo ou não 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 tá vamos ver se a gente vai ver se é bom agora isso aí não mostra o bigode está mostrando todo seu rosto vamos ver se é bom mesmo essa faceira então gente vamos aplicar desse lado aqui ó tá Diego vocês vão ver diferença mesmo porque como eu sou mulher eu não tenho tanto agora eu tenho sim gente mas é bem pouco mas o Diego vocês vão ver mesmo ficar vamos ver se é dela é bom é que que você pode deixar bem tranca a boca para uma bolsa da trancar a boca vai tem ó ó isso Tá comendo a cera tem aquele negócio de Diego fecha a boca com menaceira best vai tranca vai assim ó ó ó ó é Não vai sair tudo da primeira não, tá, gente? Porque o pelo dele é grossão, então vai ter que puxar algumas vezes. Fecha a boca. Tá fechado, pô. Eu vou contar até três e vou puxar, tá? Não sei se pegou tudo, é que a coisa a gente aplica de novo. Pera aí, pera aí. Tá, se prepara. Deixa secar bem aí. Vou deixar um pouquinho assim, vou dar uma alisadinha, ó, pra fixar bastante, tá? Mas já é vingança! Um, dois, três e... Nossa, mano! Saiu só um pouquinho, vamos puxar mais. Vai! Saiu só um tequinho, gente! Ah, ele não deixou. Pera aí que eu vou tirar mais. Vai, fecha. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Ficou muito engraçado, né? Eu quis testar no meu marido porque os pelos dele é bem mais grosso que o meu. Então, eu falei assim, não, no meu marido vai dar certo, né? E o que que eu percebi? Gente, eu nunca tinha usado uma cera depilatória na minha vida, sério. Nunca, nunca, nunca mesmo. Eu só depilava com aqueles creminhos, sabe? Da... Depirrou, sei lá. Aqueles creminhos depilatórios, sabe? Só depilei com aqueles creminhos. Então, o que que eu achei? Eu achei que o quê? Você precisa, assim, daquele papelzinho pra tá fazendo a depilação. E depilação, gente, na real é prática. Não tem outra palavra. É prática. Quanto mais você fizer, mais você pega o jeito. E uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, tipo, assim, me senti até tonta, é que sempre você tem que depilar no sentido contrário do crescimento dos seus pelos. Tipo, ó, os pelos não crescem assim pra baixo, então você vai ter que depilar assim, entendeu? Pra quê? Pra retirar o pelo pela raiz, entendeu? E eu não tinha noção disso. Então, eu percebi que no começo, eu e meu marido, a gente não tinha noção. Então, a gente começou a fazer tudo errado. Tá espirrando. Mas depois que a gente começou a fazer tudo certinho... Tá espirrando. Aí a gente viu que deu tudo certo e que a cera é muito boa. Ela é muito confortável, gente. Ela não dá irritação na pele, tá? A gente testou, tipo, porque eu, pelo menos, quando eu passava aqueles creminhos, sei lá, você tem que deixar três minutinhos, uns negócios assim, né? No máximo, acho que oito minutos pra não ferir a pele. E eu vi que sempre quando eu deixava um pouquinho a mais, ele ficava... Ele feria, assim, a pele. Tipo, eu ficava com os machucadinhos, ficava ardendo, ficava vermelho. E eu percebi que a cera depilatória não fica, gente. Não fica. Você pode deixar ela até um tempinho, assim. Tipo, eu tirei o rosto, né? Como vocês viram. Você pode colocar um tempinho assim e deixar até ela dar uma secada. E aí você... Prá! Você puxa. E não fica ardendo, não fica incomodando. Não fica nada, gente. Então, eu gostei bastante. Tô tomando coragem pra depilar a perna, mas calma, né, gente? Já que eu aprendi a depilar o bulso agora, vamos depilando o bulso. O bulso fica com o bulsinho bem bonitinho, bem lisinho. E aí, quando eu tomar coragem, eu venho depilar a perna. E aí eu mostro pra vocês. E daí eu já vou estar craque, né, gente? Depilando a perna, eu vou estar profissional, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, vai lá no site da LUM, que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Vai lá no site da LUM, confere, garanta já sua. Porque, gente, eu gostei bastante. E é 330 gramas. Gente, isso aqui é muita cera. Tipo assim, dá pra você usar muito tempo mesmo. Muito, muito tempo. Sem tirar que a consistência é muito boa, o cheirinho é confortável. Porque também camomila, vocês sabem, né? É calmante. Acalma a pele, não dá inflamação e não dá alergia, tá bom? Então é isso. Vai lá. Garanta já sua que vocês vão gostar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like pra mim, tá bom? Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. E me falem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Tchau! Tchau!